Aracaju foi a única cidade do Brasil escolhida pelo banco para a ação que pretende solucionar o problema de drenagem da zona de expansão e do sistema de água e esgoto de toda a grande Aracaju. O projeto prevê também a revitalização do Rio Sergipe. O BID pretende disponibilizar empréstimo de 117 milhões de dólares para início da execução do projeto no próximo ano. O seminário com representantes dos órgãos estaduais e municipais envolvidos fez parte da terceira etapa do projeto. Ainda esse mês a gente vai discutir uma proposta que a gente está chamando de planejamento estratégico de ocupação dessas áreas urbanas, tanto para Aracaju como para a grande Aracaju. Em dezembro concluiremos o projeto com a apresentação de um relatório final. A proposta disso é de trazer no box desse projeto soluções sustentáveis ambientalmente para os municípios de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barros Coqueiros.